Quem não sofre com pragas de insetos nas culturas? Maioritariamente é uma luta que travada com a utilização de produtos químicos, que por vezes acabam por ser parte da fonte dos nossos problemas. Então se não vamos utilizar químicos para acabar com as pragas? O que vamos então utilizar? Da mesma forma que existem insetos maléficos, também existem insetos benéficos. Estes últimos são responsáveis por exterminar ou parasitar grande número de pragas de insetos. A utilização de insetos auxiliares nas culturas pode ser obtida através da compra ou através da atração do cultivo de determinadas espécies de plantas. Quem não conhece as joaninhas? Muito comum em quase todas as culturas. Permitem controlar afídeos, coxonilhas, ácaros, piscilas, tripes, polgões, mosca da fruta entre outros insetos de corpo mole. Quando existem por perto tanques de água ou lagos, a sua presença é detetada. As libelinhas proliferam utilizando a água como fonte de alimento e para depositarem os seus ovos. Na sua dieta, gostam de incluir moscas e mosquitos. O louva-a-deus pode ser encontrado em locais com montes de pedras com temperaturas quentes. As suas principais presas são grilos, gafanhotos, borboletas, mariposas, moscas, besouros, lagartas, cigarras e larvas de diferentes tipos. Mas também pode devorar insetos benéficos. Através das suas teias, as aranhas também têm um papel importante no controle de pragas. Com exceção das aranhas venenosas, as aranhas capturam nas suas teias e devoram várias pragas de insetos, tais como aranhices vermelhos. Utilizada para controle biológico de pragas na agricultura. A crisopa é um inseto que permite controlar pragas como afídeos, certas lagartas, certas coxonilhas, tripes e ácaros. Agora já conhece alguns exemplos de insetos benéficos para a agricultura. Muitos outros problemas podem ser encontrados na sua horta. Através da subscrição irá encontrar soluções para muitos desses problemas. Ao ser notificado das novidades, muitos prejuízos vão ser evitados. Ajude os seus amigos, partilhando aquilo que o ajudou. Obrigado e até ao próximo vídeo.